Os tratores estão trancando a SC283 entre Chapecó e Arvoredo. As cruzes e o caixão com flores representam mais de 1.500 pessoas que foram atingidas. Os agricultores afirmam que compraram e pagaram por cerca de 4 mil hectares de terra, que hoje a FUNAI está reivindicando como área dos índios. É que seja garantido o direito dos agricultores em permanecer na sua terra e que se pense, claro, uma solução para as famílias indígenas, já que são de menores números. Então, não passa na nossa memória de que o agricultor deva sair da sua propriedade. A preocupação dos agricultores catarinenses é que a demarcação no município de Sananduva, no Rio Grande do Sul, deverá acontecer no dia 11 de novembro. São cerca de 12 mil hectares que devem ser deixados pelos agricultores para os indígenas. Aqui em Santa Catarina, a demarcação das terras ainda não tem prazo definido. Dona Célia já perdeu as terras para os índios há 15 anos atrás. Ela diz que a família não recebeu a indenização correta e hoje está lutando para ficar na área que conseguiu comprar. Mas, mais uma vez, corre o risco de perder tudo. Os colonos estão bem colocados. É raízes, é escritura de 100 anos, de 80 anos. Então, agora nós vamos deixar essas terras? Não pode, não pode. É um crime o que estão fazendo. É um crime. Uma comitiva de agricultores também está em Brasília, onde deve acontecer uma reunião com o ministro da Justiça. Enquanto isso, a rodovia deverá ficar trancada no oeste do estado. Só veículos da saúde e carga viva podem passar pelo local. Seu Jair disse que vai ficar aqui até que tenha uma decisão do governo. Tirando o pessoal de cima dessas terras, dando para os índios e pagando só as benfeitorias. Inclusive, as terras não estão querendo pagar.